Olá, eu sou Melissa Lorange e eu me esforço todo dia para não ser um cidadão de bem. Ainda bem. Você vê pelo título do vídeo que hoje nós vamos debater sobre cidadão de bem, né? E eu não vou nesse vídeo explicar quem é o cidadão de bem e o que ele defende, porque a gente já sabe quem é. O objetivo desse vídeo não é alertar para o cidadão de bem o quanto ele é nocivo e tóxico. O objetivo desse vídeo é falar com você, que assiste esse canal já há um tempo, como é que a gente pode analisar para onde vai o discurso do cidadão de bem e o que a gente pode fazer a respeito disso. Então, para começar, a gente tem que admitir que o cidadão de bem tem muito poder na sociedade atual. Por quê? Assim como eu discuti naquele vídeo sobre o poder judiciário, as instituições foram dando poderes e alimentando cada vez mais a ânsia e o desespero desse cidadão de bem. O que significa dizer que hoje em dia o cidadão de bem tem um grande, grande poder político e social. E a gente tem que admitir que isso é real e parar de achar que porque essas pessoas não são tão inteligentes quanto a gente ou porque elas defendem coisas muito estranhas e cruéis, que eles não têm poder. Na verdade, eles têm muito poder. Eles têm poder e eles têm moeda de troca política. Agora, eles têm tanto poder, mas tanto poder, que até aquelas instituições que lhes garantiram esse poder, que colocaram o cidadão de bem lá no topo da sociedade, que deixaram essas pessoas confortáveis para que elas destilassem ódio na internet e na vida real, estão com medo do que criaram. Sinal disso é que a Igreja Católica, a Rede Globo e as revistas que se originaram lá no Grupo Abril começaram a dar uma freada no alimento do desespero desse cidadão de bem. Tanto que foi muito comum a gente ver críticas ao prefeito do Rio de Janeiro, que é um bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, pela Rede Globo e pelas revistas do Grupo Abril. A gente viu recentemente uma capa dizendo que a eleição do Bolsonaro pode ser muito arriscada e que ele não é um bom candidato, porque o controle dessa massa de manobra fugiu da mão dessa galera. Eles criaram um monstro com tantos poderes que se sente tão, tão invulnerável que não tem mais controle sobre o ódio que eles destinam. E aí o que acontece é que esse cidadão de bem, que já está muito empoderado, né, que ele já se acha o senhor da razão, ele vai trocar a Rede Globo, a Igreja Católica e essas revistas pela internet e as páginas fascistoides esquisitas que tem por aí, pela Rede Record e as suas representantes igrejas pentecostais. A gente tem que admitir que o cidadão de bem, ele acredita veementemente de que ele está fazendo uma coisa boa para o mundo. Ele tem total crença e confiança de tudo aquilo que ele produz é para o mundo ficar melhor. E ele tem essa crença, essa certeza, porque ele foi alimentado discursivamente, ficaram falando para ele o tempo inteiro, que todos os problemas daquela vida bem padrãozinha, bem normativa, são causados por aqueles que não são ele. Sobre todas as outras pessoas, as outras identidades que não fazem parte da identidade dele. ou para a identidade que ele não se assume fazendo parte. Porque o cidadão de bem pobre não admite que é pobre. Então o que vai alimentando essa reação, né, esse movimento do cidadão de bem que busca fazer com que as coisas voltem a ser como antigamente, é uma eterna ameaça a tudo aquilo que é diferente. E a partir disso a gente vem numa reflexão do que a gente pode fazer em relação a essas pessoas. Está na hora de admitir que ou eles têm que ser urgentemente educados, ou eles têm que ser urgentemente colocados como nossos adversários. Não dá para a gente fingir que não são uma ameaça, que não existe poder na mão dessas pessoas, e que eles não podem, por exemplo, ditar as regras políticas. A gente não pode mais considerar que isso são apenas pessoas isoladas, porque nós não temos elas na nossa bolha social. Por mais que eles não tenham os apoios dos seus antigos doutrinadores, eles arrumaram novos doutrinadores e começaram a produzir as suas próprias pós-verdades. Eles começaram a produzir a sua própria verdade, a sua visão de mundo, e começaram a acreditar que ela é a única possível. Porque existe uma questão da ignorância que faz com que você ataque os outros e as outras identidades da qual você não se reconhece, que é o completo pavor de perder os privilégios. Por mais que a pessoa não entenda muito bem que privilégios são esses, ela não quer perdê-los, ela não quer admitir que outros grupos tenham os mesmos privilégios e os mesmos direitos que ele. E aí você me pergunta, mas Melissa, mas sabendo isso tudo, o que eu faço com o cidadão de bem? Eu taca ele na fogueira? Taca. Não, não taca. Uma taca. Pode ser uma fogueira metafórica. Pode ser. A minha sugestão é a gente pensar o que fazer e como fazer. Se eu vou educar essas pessoas, eu tenho que me comunicar numa linguagem que ela entenda. Porque esse cidadão de bem, ele só fala três línguas. Ele fala desespero, ele fala hipocrisia e ele fala raiva. E essa linguagem não é uma linguagem da coerência. Essas pessoas não entendem coerência. Lá adiante você virar pra pessoa e apresentar coerentemente, porque o argumento dela ser contra o aborto e a favor da pena de morte não se encaixa. Porque isso não faz sentido. É ruído no ouvido dessa pessoa. Ela não entende essa coerência. Ela não tem coerência porque a vida dela é baseada em hipocrisia. Talvez o que nós precisamos é entender como é que todos esses veículos de informação e essas instituições que deram poder a essas pessoas se comunicaram com elas. A gente precisa pensar em como se comunicar com essas pessoas pra poder demonstrar o quanto esse discurso de ódio e essa forma de pensar é prejudicial pra elas mesmas. Porque também não adianta virar pra um povo que é baseado em egoísmo, que é baseado em não entender a diferença e dizer que ela tem que defender o diferente, porque não vai funcionar. A gente tem que reverter isso pra defender ela mesma. Não adianta você falar com a pessoa egoísta de forma altruísta, porque não vai colar. E aí a gente tem a outra alternativa, que é tratar essas pessoas como nossos adversários e parar de pensar que todo mundo pode ser pedagogicamente modificado para a luta. Porque talvez de fato a gente tenha que encarar que essas pessoas não vão, em hipótese alguma, caminhar conosco numa manifestação. Elas estarão do outro lado. E a partir disso, como é que nós podemos nos articular pra conseguir tanto poder político e social quanto esse grupo? E aí a gente vai fazer o quê? Vai tentar disputar no âmbito das instituições, com essas instituições que antigamente os apoiavam e não apoiam mais? Ou a gente vai derrubar as instituições e falar não tem mais instituição nenhuma nessa porra, agora quem manda sou eu, ou a gente vai montar anarquia? Ou a gente vai começar a socar a cara dos fascistas? Não sei. E a gente tem que decidir urgentemente, porque ano que vem, gente, ano de eleição. E você pode não acreditar em política, você pode votar nulo, você pode tudo o que você quiser. Mas os discursos e as verdades que nós vamos construir no ano que vem, nos debates políticos, no confronto ideológico, serão muito, muito importantes para os nossos próximos 10 anos. Era só isso que eu tinha pra dizer. Não adianta você botar esse vídeo pro seu amigo reacionário, pro seu parente de extrema direita, porque ele não vai assistir, porque é uma bicha de peruca, ele vai olhar e falar, não, ele vai fechar. Não adianta. O que adianta é você dividir com os seus, e você se fortalecer com as pessoas que estão com você na sua luta diária, tá bom? Se inscreva nesse canal, compartilhe com os seus amigos, converse comigo, vamos pensar em formas de ação. E eu prometo pra vocês, já está no final de 2017, em 2018, se você não gosta de política, você não vai gostar desse canal, porque está na hora de debater sobre os assuntos políticos, sim, tá? Eu vou sair por ali, por onde está vindo a luz do sol, e a gente se vê na semana que vem. E aí, passa a moto, passa a moto, vai voar. A moto sabe que a pessoa tem moto, mas ela quer ter um frigate pra descobrir se a Terra é plana, ela vai na moto, porque o quê? Tem problemas mentais, essa pessoa.